Me inspira muito ver jovens se dando bem na vida. É muito gratificante quando eu encontro ex-alunos e vejo, poxa, deu certo na vida. Olá, eu sou a estudante Natália Góes e hoje eu vou passar o recreio com a professora Ronier de Química, que é a professora aqui no Batista há quase 40 anos. Ronier, muito bom dia. Professora, eu queria saber, como era a sua infância, o que você fazia? Bom, a minha infância, com certeza, foi bem diferente da infância de hoje. Então, na minha época, a gente brincava com os amigos na rua, brincava livre, leves e soltos. Não existia tanto risco como existe hoje. Eram outros tempos. Eu tive a infância muito feliz. Estudei em escola pública, fiz meu ensino fundamental em escola pública. É óbvio que naquela época a escola pública tinha uma qualidade muito boa. E eu só vim para o Batista quando eu, então, entrei no quinta série. Eu vim porque eu ganhei uma bolsa. Meu pai não tinha condições de pagar uma escola particular. Então, o professor Armindo me deu uma bolsa. É outro motivo de gratidão que eu tenho com ele. Você decidiu ser professora de Química há muito tempo? Sim, eu falo que poucas pessoas têm a oportunidade que eu tive de fazer uma escolha profissional tão cedo. Quando eu ingressei no ensino médio, logo no primeiro ano, eu apaixonei com a Química de tal maneira que eu sabia que eu ia fazer Química no meu curso superior. E para dar aula. Sabe, eu tinha certeza disso. E você gosta de ser professora? Eu amo. A sala de aula me encanta por muitos motivos. O convívio com os adolescentes, o desafio de ensinar. Tanto me encanta, eu tanto gosto, que mesmo sendo aposentada, eu continuo trabalhando. E você é ex-aluna aqui do Batista? Então, é verdade. Por isso que minha história com o Batista é tão longa, né? Eu ingressei aqui no Batista com 11 anos. Fiz meu ensino fundamental 2 aqui. Quando eu ingressei no ensino médio, que eu te falei que no primeiro ano eu já apaixonei com a Química. Quando eu passei para o segundo ano do ensino médio, o meu professor de Química, que era o Paulinho, por quem eu tenho uma gratidão muito grande por ter despertado essa paixão em mim de Química, o Paulinho me convidou para trabalhar no laboratório, para ser monitora. Então, na época, nessa época, os monitores não eram alunos de graduação. Eram alunos da escola que gostavam muito de uma determinada disciplina. Então, a escola convidava. Então, eu fui convidada para ser monitora do laboratório. Por isso, esse ano eu estou completando 40 anos de casa, mas não 40 anos de sala de aula. Então, eu fui monitora durante o meu segundo ano, durante o meu terceiro ano e durante o meu primeiro ano de faculdade. Quando eu passei, então, para o terceiro período da faculdade, eram outros tempos, o professor Armindo, o saudoso professor Armindo, me convidou para assumir sala de aula. Então, na realidade, eu comecei a dar aula com os meus 19 anos. Muito novinha, né? Mas foi muito gratificante. E como é que foi para você começar a dar aula aqui no Batista? Então, foi assim, desafiador por eu ser muito nova. Desafiador porque eu estava no terceiro período da faculdade. E desafiador porque eu comecei a dar aula à noite. Naquela época, os alunos que estudavam à noite eram alunos que tinham parado de estudar e estavam voltando para a escola. Então, eles tinham que efetivamente cursar a escola normal. Não tinha expletivo, não tinha essas coisas. Então, a maioria dos meus alunos eram mais velhos do que eu. E também alunos que, às vezes, tomavam bomba. E o pai, naquela época, o pai falava assim, Ah, você não quer estudar, não? Então, vai trabalhar e estudar. Então, realmente, era desafiador para mim. E assim, tem dois momentos que você pode listar, que você viveu, que foram muito especiais para você? Não, eu tive muitos momentos marcantes nessa escola. Porque eu vivi aqui. Eu construí, não foi só a minha vida profissional aqui. Eu passei grande parte da minha vida aqui. Então, um momento que me marcou muito foi quando o professor Armindo me convidou para assumir sala de aula. Eu sendo monitora. Porque, como eu era muito nova, aquilo, assim, demonstrou para mim, assim, ele quis me mostrar que ele tinha muita confiança em mim. Então, aquilo foi um momento muito marcante na minha vida. Um outro momento que foi muito marcante na minha vida foi quando meus filhos formaram na terceira série do ensino médio. Por quê? Porque eles eram meus alunos. Então, eu tive o privilégio, a oportunidade de dar aula para os meus filhos. E eles estavam formando, deixando a escola. Então, isso me marcou muito. Foi muito impactante para mim. E, professora, você disse que seus dois filhos estudaram aqui no Batista. Como é a sua relação com a sua família e com a escola? É, eu me casei muito nova. Eu já trabalhava aqui, eu já dava aula. Me casei em 84 com o Robson, vulgo Robinho. E tivemos dois filhos. A Cecília, que é a mais velha, e o Pedro. A Cecília hoje, ela é internacionalista, né? Ela se formou em relações internacionais, já fez mestrado. O Pedro é administrador de empresa, já casado, constituindo sua família. Então, eu vejo que eles tiveram, assim, uma boa formação aqui na escola também. O que você pensa em quanto ao futuro da educação? Eu acho que, cada vez mais, a educação tem se tornado desafiadora. Se você pegar os jovens de quando eu comecei a dar aula para os jovens de hoje, é uma mudança muito grande. Então, eu vejo a sala de aula hoje como um desafio, procurando novas maneiras de ensinar. Deixando aquele lado tradicional, do professor que sabe tudo e passa tudo. Procurando novas maneiras de incentivar os alunos, de trazer novidade, de mostrar a química de uma maneira mais próxima a ele. Não algo distante, que não tem impacto nenhum na vida dele, mas como algo do dia a dia dele mesmo. Então, tem sido desafiador essa mudança. E eu estou vivendo essa mudança há muitos anos já. Não é agora, só 2018. De uns anos para cá, o professor tem que se reinventar. E quais são as suas expectativas para os próximos 100 anos do Colégio Batista? Nossa, pena que eu não viverei todos eles, né? Mas, algo que eu acho lindo no Batista, que o Batista não pode perder nunca, veia quantos centenares vierem, é ser uma escola que prioriza Jesus. prioriza princípios cristãos e marcar os seus alunos com esses princípios. Então, isso é algo que nos próximos 100 anos, o Batista vai ter que inovar tecnologia na sala de aula, ele vai ter que inovar as metodologias dos professores, mas algo que ele não pode abrir mão é dos valores cristãos, que o aluno vivencie esses valores na escola, no seu dia a dia. Você tem alguma memória que é muito marcante aqui, desse tempo todo que você esteve no Batista? Nossa, já aconteceram coisas muito doidas aqui, não é? Eu me lembro uma vez que eu tinha cortado meu cabelo bem curtinho, e aí quando eu vim trabalhar, eu levantei, tomei banho e falei Ah, hoje eu vou passar um gel no cabelo. E passei um gel e puxei uns feios assim na testa e cheguei pra dar aula. E eu tinha um aluno muito cômico. E entrei na sala dele pra dar aula e quando ele levantou e falou Professor, eu posso ir ao banheiro? Eu falei, pode. E aí foi, eu comecei a minha aula. E quando eu estou dando aula, ele bate na porta. Aí quando ele abre a porta, ele tinha ido ao banheiro, molhou o cabelo, ele tinha feito exatamente igual o meu cabelo. Gente, foi muito cômico. E com isso, assim, tem tantos casos de alunos assim, alunos que às vezes amam a sua disciplina e amam você, às vezes amam você, mas detestam a disciplina, ou talvez até o contrário. Mas eu tenho um relacionamento muito bom com os meninos, de modo de dizer, você é minha aluna. Eu sou sua aluna. Eu tenho um relacionamento, assim, eu procuro ter um relacionamento muito agradável. Porque eu acho que quando você tem um relacionamento agradável com o professor, o conteúdo fica mais leve. Com certeza. Bom, pessoal, agora a gente vai começar com o bate-bola. Ronyê, o que você prefere? Assistir um filme ou ler um livro? Eu amo ler. Então, acho que leram um livro. Então, qual foi o último livro que você leu? Eu li um livro escrito pelo Richard, marido da professora Priscila, de química também, que foi minha aluna. Nossa. E chama-se Desconforme-se. Muito bom. E qual é o seu maior sonho, professora? Eu falo que a vida, ela vai mudando e a gente vai mudando junto. Eu falo que hoje, os meus maiores sonhos, consistem em ver os sonhos dos meus filhos concretizados. E comida favorita? Tem que ter uma. Ah, eu sou menina. Frango com quiabo e angu. Sem chance. E música favorita? Na realidade, eu não sou assim muito musical. Interessante, né? Eu ouço. Na realidade, hoje eu ouço muito gospel. Ouço o Roberto Caes. Ouço o Chitãozinho Charoró. E assim, sou muito eclêntica, né? Tem alguma saudade, assim, que você sente de alguma coisa? Bom, eu sinto muita saudade dos meus pais. Qual é a sua inspiração? O que te inspira? Me inspira muito ver jovens se dando bem na vida. É muito gratificante quando eu encontro os alunos e vejo, poxa, deu certo na vida. Tem algum cantinho, assim, predileto aqui no Batista? No Batista? Um cantinho? Ah, eu acho que é o cantinho onde eu estou mesmo. Lá na terceira série. Se tornou o meu cantinho predileto, né? E assim, existe algum segredo que você nunca contou para um aluno? Segredo? Não, na realidade, eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, né? Especialmente no ensino médio. Por quê? Como eu estudei aqui no Batista com bolsa, então o meu pai falava para mim, filha, ou é o UFMG ou é o UFMG, porque eu não posso pagar a faculdade para você. Então, quando eu ingressei no ensino médio, eu tinha isso muito claro. Eu tenho que fazer um ensino médio muito bem feito, porque eu preciso passar no vestibular da UFMG. Quando você precisa, você corre muito atrás. Mas, de fato... Não é? Bom, pessoal, o sinal está quase batendo, mas muito obrigada, professora, por responder as minhas perguntas. Muito obrigada, de verdade, por fazer desse momento tão especial. Obrigada a você, querida. Foi um prazer. Bom, pessoal, esse foi o Hora do Recreio. E se você gostou de ver a professora Rony aqui, não se esqueça de curtir e deixar nos comentários quem você quer ver da próxima vez. Muito obrigada e até mais! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto